Oi gente, eu vou mostrar aqui pra vocês minha coleção de ventiladores 2021 Ai esqueci que a lâmpada, a lâmpada me presta Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar todos os ventiladores aqui Tem, não todos, não, tirando o Art Twister, o Farmer, o Art Max E isso, de coluna também o Art Twister, de coluna Tem o Art Twister de parede, de coluna, o Art Max e o Farmer Esses são os únicos que funcionam, e o Houston também Bom, eu vou abrir aqui as coisas Beleza, vamos arrumar Bom, vou começar aqui com esse NSK Que ele é bem pesadinho aqui Tá, eu vou colocar no lugar aqui que ele não cai com muita facilidade É, esse Consac 7TH Sense Aqui Oh meu Deus Esse Carrier Aqui Aqui Samsung Samsung Maxi Plus, normal Não é uma inverter Coloca ele aqui Raramente ele cai Aqui Pra tirar isso aqui Depois eu mostro GE Future Premium Aqui, no meio GE Future Premium Mais invisível Talvez eu vou fazer a remake aí do Future Eco É, esse GRI aqui Que tá com um gabinete de arma Um GRI Ele é um aquecedor GRI O modelo dele é bem grande É HHT 0F555 5M1 Esse é o modelo dele E aqui Esse Parece um Sharp Mas é uma ideia Por incrível que pareça Parece um Sharp De longe, né Esse aqui Esse Elbrus aqui Ele parece com um agrado Também com o Elgin Só que A grade dele é um pouco mais pra cima É Ele é de 18.000 BTUs E o Samsung D.I. Agora ferrou Eu vou colocar uma ideia aqui Colocar ele deitado aqui Beleza, agora o Samsung D.I. pode Ficar tranquilamente aqui E esse aqui Que eu preferi deixar por último Esse Neptuno aqui Neptuno E essa caixa aqui Peraí Então é isso aí, gente Valeu Faloura É, tem uma porquice assim É, bom Então é isso Valeu Faloura Doberia, 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 banal